Olá, minha gente linda, tudo bem com vocês, meus amores? Eu estou aqui, né, tô ajeitando aqui, ó, pra não ficar, né, muita minha blusa muito abaixada, que eu não gosto. E é isso, minha gente, como é que vocês estão? Marrer o cabelo pra não cair cabelo aqui dentro, gente, é. A gente tem que fazer isso, né? Quem almoça, né, comer o porco, tem que fazer isso. Gente, hoje eu tô, ó, carne cozida, né, preparei hoje. Aí fiz, ó, farofa, né, farofa de carne, torrada, purê. Quem fez esse purê foi a Erika, pessoal. Tá muito gostoso. E aqui um feijão, aquele feijãozinho preto, ó, com coisa dentro. E tá muito gostoso, gente, eu já vou mostrar pra vocês, tá bom? E eu consigo, gente, almoçar, falar com vocês que eu gosto. É só vocês me perguntarem alguma coisa que eu falo, tá bom? Falo Erika, acho que é o Guilherme. Vai ficar almoço pra ele aí, não? Hoje foi feito marrar o moço. Olha aí, gente. A Erika, o Guilherme tá te chamando. Guilherme. A Erika é uma ouquinha, gente. Aqui fora, mulher. Ela não tá escutando. Guilherme tá te chamando. E é isso, minha gente. Ela já almoçou. E hoje quem fez o purê foi ela, né? Quem fez foi a Erika. E tá muito gostoso essa parola. Quero mandar um abraço pra minha amiga Luzia. Que ela, gente, ela nunca deixa de assistir meus vídeos. Só se por acaso. Mas ela, se ela se esquecer um pouquinho, eu acho que ela assiste mais Luzia. Deixa mesmo um like pro pessoal. Vê que vocês todos gostam do meu link, tá? Meus vídeos, tá bom, meu amor? E é isso. A Erika fala aqui, tá? Ela já almoçou, gente. Foi ela que fez o purê. Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Vou postar um vídeo, tá bom? Eu pescando. Sempre eu gosto de estar pescando, gente. Só por causa da animação. Mas também, gente, não é ruim. Um peixezinho bem torradinho. Gente, pensa. Tem um gosto, Luzia, de sushi. Mas tão gostoso. Pensa. É muito bom. Cada vez mais, eles vão, tipo assim, desovando. Meu esposo já pegou uns, né? Uns já, né? Aí ele disse, não é bom a gente tirar agora. Porque os bichinhos, né? Tudo ovado. Cheio de ovos os bichinhos para, né? Tirar. Pra desovar, pra dar mais, muito mais peixe dentro. Mas ele já falou com o dono daqui. E ele mandou ele fazer mais tanto, sabe? Pra botar mais peixe. Aí ele vai trabalhar. Tá trabalhando. Porque pra poder fazer os tanques dele, né? E outra, gente. Quando chega no inverno, a gente... Ou se quem não tem trabalho de carteira assinada, tem de fazer um jeito pra ter alguma coisa, né? E ele já disse. O nonato fazer alguma coisa aqui dentro pra manter aqui dentro mesmo, né? Mas vai dar certo. Tenho fé em Deus. Tenho fé em Deus, gente. E é isso. Vamos almoçar com vocês. Um abraço aí pros meus... Amigos que gostam de me assistir. Tem uns que falam. Eu agradeço muito pro meu amigo aí, Emílio. Que é filho do meu primo Fabiço. A Deda também. Um abraço pra você, Deda. Que você assiste meu vídeo. Um abraço pra sua mãe, Neném. Que eu sempre vejo vocês no Instagram, tá bom? E é isso, gente. Um abraço aí pra muita gente perguntar. Ai, que não fez vídeo, não? Gente, eu solto vídeo, sim. E quero agradecer a uma pessoa. Todos que me deram parabéns, gente. Antes eu completei ano, pessoal. Vocês nem imaginam. Eu caladinha. Só que eu não sabia. Né? Porque eu converso muito com ela pelo WhatsApp. Era minha amiga Mara. É receita da Maralina. Gente, vamos lá. Ela tá fazendo uns bolos. Que quero que veja, viu? Você fica com água na boca. Do bolo dela. Vamos lá, meus amigos. Que vocês vão ter mais uma pessoa maravilhosa no cantinho de vocês. Sim. Deixa eu falar uma coisa. Gente, eu tava dormindo. Mas eu só escutei e foi... Mas o lado do celular. Direto as mensagens. Direto as mensagens. Sabe quem? Sabe quem? Tanha. A Tanha. A Tanha Moraes, gente. Vida na roça. Gente, ela... Ela foi um... Um short. Vocês vão lá... Me homenageando, viu? Tanha. Agora eu faço como o da vizinha faz assim. Não sei como é. Pra ela. Meu netinho, gente. Eu tenho um netinho. Eu amo ele. Amo meu netinho. Tá chegando, gente. Mas... Eu vou fazer vídeo quando eu for pra casa dela. Da minha menina. Tá chegando agora mais uma neta. Que eu vou ganhar, gente. Só felicidade. Muita felicidade. E vocês vão ver. Eu vou estar mostrando em vocês, sim. E hoje eu já pensei. Muito bom, gente. Muito obrigada, minha amiga Tanha. Obrigada pelas pessoas que vêm no meu cantinho. Minha amiga Nenê. Vocês vão lá no vídeo dela. Gente, ela é maravilhosa. Tem a minha amiga aí. Casal Juma. Vão lá no cantinho dela. Gente, essas pessoas que vêm no meu cantinho. Só é gente fiel. Se vocês quiserem entrar no cantinho deles. Pode entrar. Pode dizer que é por mim. Eu ainda fico mais satisfeita. Nossa amiga aí. Amiga Maria Guiá. Gente, ela também faz uns vídeos. Mas não tem, né amiga? Como a gente tá pescando e tá rindo. Com os peixes. Eu gosto muito de assistir quando ela sai pra pescar. Mas ela não fez mais vídeos, gente. Às vezes eu assisto os vídeos dela repetidos. Porque aí é outra pessoa também muito fiel, pessoal. Nossa amiga Marie. Lá no cantinho dela. Nossa amiga Edna. A minha amiga Edna aí. Eu acho que ela posta vídeo todo dia, né amiga? Mas sabe isso. Se eu tudo me ajudar. Nas minhas visualizações. Eu solto sim vídeo todo dia. Mas às vezes, gente. Eu vou falar pra vocês uma coisa. Às vezes a gente quer soltar vídeo todo dia. Mas é porque a gente tem que ter fiel nos comentários dos amigos. Às vezes mais atrasada eu vou indo. Vou indo. Até no mais novo eu aperto lá. Mas é assim mesmo. Hoje meu pai não tá aqui. Meu pai foi picando em 10. Eu tenho muito purê de batata. Bem, velho. Mais outra amiguinha pra minha estrangeira, gente. O estrangeiro mandar um abraço. Um beijo grande também, gente. Pra minha amiga. Edna, mas não é a Edna. Que vem no meu cantinho, não. Mas pra você também, amiga. Eu não sei. Cadê a Edna? Tomara que ela apareça no meu cantinho. Nem pra deixar um oi ou um like. É ela, gente. Que eu tô falando, sabe? Quero mandar aqui um abraço também pra minha irmã. Lá da Jaguaruana. Manda um abraço, gente. Aí pra ela. Nossa Maria. Nome da minha irmã Maria. Igual o nome da Maria Guiá. Gente, também tem uma amiga fiel. Fiel, gente. Vocês vão no cantinho dela. Que é a nossa amiga Maria Lúcia. Gente. Ela faz cada shot bonito. Ela faz um na praia. Ela fez um na praia que ficou muito bonito. Mas. Eu acho que ela deve ter pegado muita visualização. Desses vídeos da praia. Porque é muito lindo mesmo, né? Nossa, tá tão bom. Gente, isso aqui é a carne mais que eu gosto. Ai, Selma. Você... Você não fez... Como é que se chama? É a... É a cirurgia da vesícula? Fiz, gente. Mas eu adoro. Muito bom. Até torrada era gostosa. Ó. Bem torradinha. Às vezes, gente, eu faço de tudo. Pra não ficar muito grande. Mas conversando com vocês, eu adoro. Mas eu não deixo passar de 20. De jeito maneira. Hum. Gente, eu tô fazendo isso pra vocês. Sabe por quê? Porque ontem aqui eu tô com... Pode pegar nesse meu dente que eu fiz uma... Um panal. É, que chegou aí uma entrega. Ai, gente. Ai, gente. Ele já tinha pedido almoço Mandei a Erika dar almoço aí Ele já tinha pedido Meu almoço é muito gostoso, gente Não sei como os cachorros não latiram Sabe por quê? Eles estão bem aqui perto de mim Eles são bestas Quero mandar aí um abraço Pra minha amiga Que hoje eu vou no vídeo dela Pra nossa amiga Julei, gente Ela é do jeito que eu falei pra vocês Ela mostra também os almoços dela Muito gostoso Não sei não Se eu vou pescar não Porque se não quiser estourar os outros Então nós está rindo, gente Ela comeu o peixe sozinho, vem dizer O meu pai do meu lado da cabeça Que é o lado que eu gosto demais Pois é, minha gente Deixa eu falar pra vocês Não vou deixar o vídeo ficar tão longo, tá bom? Obrigada também, amiga Casal Juma Que ela foi no chão de datanho A minha amiga Canazinha na cozinha Que é a receita da Maralina Gente, ela botou um Chat pra mim de 20 reais Eu fiquei tão feliz É amigona mesmo também, viu? Minha amiga mesmo Minha irmã Eu converso muito com ela, gente Sabe? Pro celular Muito mesmo É, não sei quando é aquela raivinha na minha casa Ela disse que vem Diz Se Deus quiser A gente tem que ser as meninas Pra ir pra praia Né? Deus quiser Ainda estou estorrado Memanga O pamunga Olha aqui, gente Olha aí, ó De tomarina Ali tem um Uma sacola cheia Num saco Olha É o que eu acho mais bom A água Olha aí, gente Eu acho que tem muita gente aí Que sabe onde é o Canindé Meu pai tá no Canindé Foi pro Canindé hoje Não foi Mais uma senhorzinha Que é a dona Nair E é isso, gente Eu só tenho a agradecer a Deus Todos vocês E Eu quero cada vez mais me lembrar Do nome de vocês Do meu amigo aí Que é o A L AXL Eu não sei o nome dele, gente É só vocês botar lá O arroba E bota aí O A O X O L Que vocês vão bater No cantinho dele Ele Também é muito fiel, gente Muito fiel Muito fiel De primeiro vinha também Muito era o meu amigo Carlos Mas porque eu não vi mais o O Sorte dele Mas se eu ver aí, ó Viu como a farofa corno Tente da gente, ó A farinha Tô comendo carne torrada Carne cozida Eu acho que essa carne cozida Eu vou fazer sopa com ela à tarde Eu não quero deixar o vídeo O vídeo longo, gente, tá bom? Eu já vou dar o like pra vocês Deixei o final, mas eu vou comer Quem eu não falei Vocês botam aí Que é um abraço bem grande Que eu mando pra vocês Tchau, meus amores Tchau, tchau, tchau